A próxima candidata ao título, rainha do popolo, categoria feminino e gostaria de chamar ela, Flaviane Trontano. Flaviane Santos traz Maria Filippa, Ilha de Paparica, 1873. Filippa de Oliveira era uma negra e estrada liberta. Vivia entre os seus, catando mariscos, fazendo pão e vendendo quitudes nas feiras para sobreviver. Foi uma valente lutadora contra as tropas portuguesas, pela independência de sua raça e seus costumes. Tinha como arma uma sedução tão astuta que somava com seu tamanho e sua grande força física. Mas o melhor de tudo era quando Filippa seduzia os portugueses, onde os despia e do nada começava a dar-lhes uma bela cirra de ramos de ortigas. Onde tal estratégia servia para que, enquanto eles tentavam amenizar do problema e do desconforto, Filippa e seus liderados tocavam fogo nas embarcações. Esta mulher retada e tinhosa, e assim ela vem em interpretação Flaviane Santos, mostra a história que ainda não se viu de Maria Filippa de Oliveira, que também é conhecida como uma heroína negra do Brasil. E com vocês, representando a quadrilha Mistura Gostosa de São Miguel do Guamá e Cantinho da Mamãe, e chinista Rodrigo Monteiro, coreógrafo de Paulo Caputini e make-up de Richard Brasil, Flaviane Santos, e que comece o show! Não nasce pra te servir, nem te ouvir, eu só canto de zumbi, desistir. A desumanização, desde a colonização, é que faz tua condição, no chão. Hoje sei do meu valor, negro amor, me levanto junto a nós, meus irmãos, Pra fazer reparação, deve haver na nossa mão, a riqueza fruto da nossa dor. Hoje, 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 do meu amor, me levanto junto a nós, meus irmãos, Andam dellosar de Zumbi, desistir. Com o amor, 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 o amor. No canto do Brasil, um amelo triste, sem reforço, O amor, 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 o amor. Um canto de reparta pelos aves, do quilombo dos palmares, onde se refugiou. Fora a onda dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz e paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, Canta de luz. Salve, salve a guerreira, salve, salve a garota negra, Maria Filipa. Salve, 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 sal Música Música E essa foi a apresentação da candidata Flaviane Santos Música Música